O ex-deputado federal Jean Willis e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, discutiram pelas redes sociais por causa das escolas cívico-militares, modelo educacional encerrado pelo governo Lula esta semana. Willis chamou Eduardo Leite de, abre aspas, gay com homofobia internalizada. O confronto começou com Jean Willis compartilhando nas suas redes sociais o anúncio de que Eduardo Leite manteria as escolas cívico-militares no Rio Grande do Sul, contrariando o que decidiu o Ministério da Educação. Jean Willis escreveu, abre aspas, que governadores héteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado, mas de um gay, fecha aspas. O comentário foi rebatido pelo governador Eduardo Leite, abre aspas, manifestação deprimente e cheia de preconceitos em incontáveis direções, e que em nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância. Jean Willis, eu lamento a sua ignorância, respondeu o governador. No começo de julho, o ex-deputado Jean Willis voltou ao Brasil. Ele passou quatro anos morando no exterior por causa de ameaças de morte que sofreu no país. Embora tenha sido reeleito para um terceiro mandato, em janeiro de 2019, nas primeiras semanas do governo de Jair Bolsonaro, ele desistiu de tomar posse e foi para o exterior. Acolhido pela primeira-dama Janja Lula da Silva, o ex-deputado, que é jornalista de formação, ganhou um cargo na Secretaria de Comunicação da Presidência. Ele será assessor do planejamento de comunicação do governo e trabalhará diretamente com o ministro da pasta, Paulo Pimenta. Mais informações de política você confere no portal O Povo. Link na descrição. Tchau, 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 tchau O que é isso?